Eu mesmo cuidei da segurança. Nem você, nem os seus capangas vão conseguir entrar aqui no Cariocas. Eu aposto 5 milhões que eu consigo. Tá na hora. Podemos decolar. Cleber pode acabar com o casamento. O senhor vai começar, piloto. Cuidado, ele vai atirar. Hoje, 10h15 da noite, Vidas em Jogo. E amanhã, 11h da noite, estreia Rei Davi. E amanhã, 11h da noite.